Adorador Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás, seu medo olhar O mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do Teu olhar Tu és o Deus que me solta, Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei Por toda minha vida Te adorarei Adorar é o que sei, adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem questões que contenham a voz de quem Te adora, Senhor Adorar é o que sei, adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem questões que contenham a voz de quem Te adora, Senhor Se eu vencer, te adoro se eu perder Te adoro se eu subir, se eu descer Te adoro se eu perder, Te adorar é o meu prazer Minha força vem do Senhor Nada pode calar um adorador Adorar é o que sei, adorar é o que sei, adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem questões que contenham a voz de quem Te adora, Senhor Adorar é o que sei, adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Nada pode calar um adorador Nada pode calar um adorador Não existem questões que contenham a voz de quem Te adora, Senhor A voz de quem Te adora, Senhor